Olá, hoje é segunda-feira, 31 de outubro de 2022, leitura bíblica Jó capítulo 1, versículos 18 a 22. Então, Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim, Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Deus eterno deu, o Deus eterno tirou, louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Depois de orar sobre o chamado de Deus para suas vidas, Marcos e Nina decidiram que precisavam mudar-se para o centro da cidade. Eles compraram a casa e iniciaram a reforma, mas na sequência veio a tempestade. Marcos escreveu-me, Tivemos uma surpresa esta manhã. O tornado que atravessou a cidade levou embora a nossa reforma até os suportes e tijolos. Deus está tramando alguma coisa? As tempestades incontroláveis não são as únicas coisas que nos surpreendem e trazem confusão em nossa vida. No entanto, uma das chaves de sobrevivência é não perder Deus de vista em meio a infortúnio. A catástrofe climática na vida de Jó, que resultou na perda de sua propriedade e na morte de seus filhos, foi apenas uma das surpresas chocantes que ele enfrentou. Antes disso, três mensageiros tinham trazido más notícias. De um dia para o outro, podemos passar do banquete ao luto, do celebrar da vida ao enfrentamento da morte ou algum outro desafio. Nosso dia a dia pode rapidamente ser reduzido a paus e tijolos, financeira, relacional, física, emocional e espiritualmente. Mas Deus é mais poderoso do que qualquer tempestade. Sobreviver às provações da vida requer fé apenas nele. A mesma fé que nos permite dizer com Jó e outros, louvado seja o nome do Senhor. Pai, perdoa-me pelos momentos em que te perco de vista em meio às dificuldades. Ajuda-me a ver-te com novos olhos. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Ajuda-me a ver-te com novos olhos.